Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui do Free Fire, né, mano? Hoje são exatamente 26 de setembro, tá? 26 de setembro de 2019, quinta-feira, mano. E olha só as novidades aqui, mano. Vamos clicar em iniciar jogo. Lembrando aí, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, viu? Então é importante que você clique no sininho pra você não perder os próximos vídeos. Eu sempre tô lançando os vídeos aí quando dá meia-noite, meia-noite, meia-noite eu gravo, no máximo aí meia-noite e trinta, por aí eu já libero pra vocês que são inscritos aqui. Ou você também pode assistir de manhã cedo, mano, cedinho, você basta entrar aqui no nosso canal, você vê as suas notificações. Nossa, minha internet tá ruim. Você vê aí as notificações aí do YouTube, que com certeza vai ter uma notificaçãozinha lá do nosso vídeo. Eu sempre solto aí, tô soltando os vídeos na madrugada, depois de meia-noite, solto um e logo cedo, quando dá tempo, lá pelas sete, oito horas da manhã, eu solto outro vídeo. Então é importante que você se inscreva e ative as notificações aqui, beleza? Lembrando que durante a semana eu vou estar coletando aí os salves que a galera tá pedindo pra fazer um vídeo especial aí com todos os salves, beleza? Tô tentando entrar aqui, mano, que eu quero mostrar pra vocês, chegou novidade, cara, novidade da hora aqui no Free Fire. Olha só isso aqui, mano, do dia 26, ou seja, de hoje até o dia 29, que dia 29 vai ser no domingo, tá rolando aqui, ó, no Free Fire, esse royale especial de emotes, mano. São quase todos os emotes vão estar aqui nesse royale, mano, por 199 diamantes. Então é a chance aí, se você não tem diamantes, se você não tem os emotes, você faz uma recarga aí de 200 diamantes, 300 diamantes, que seja, e dá de enrolar aqui e você vai conseguir pegar o emote. Porque lá são todos os emotes que estão nesse gírio da sorte aqui, ó. Deixa eu clicar aqui e entrar pra mostrar pra vocês. Se liga só aqui, ó, mano, ó, royale especial de emotes, ó. Não só os emotes dos personagens, como também os emotes dos pets, mano. Olha só, ó, o emote de voar do Shiba, aqui o Easy Beer do Panda, o Rugir da Pantera, o Borboleta do Pet Meow, o Pet Gatinho, né. E os outros emotes, ó, só esse aqui, mexe o pé, tem o chute da lua, agite comigo, é, esse aqui é o ameaçar. Tem quase todos, acho que deve ter praticamente todos os emotes por 199, mano. Então, não tem aqui ouro, não tem, é, cartões aqui de, de, de drop, cartões de tesouro, não tem nada, mano. É só os emotes. Agora, caso você cair em um desses que você já tem, mano, aí eu não sei o que vai acontecer, que eu ainda não girei aqui. Mas provavelmente, se cair em um que você já comprou, eu acho que vem estilhaço, tá? Mas aqui não fala nada sobre isso. Eu achei muito da hora esse emote, esse royale de emote, não achei caro, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, bônus de recarga, já vou continuar falando sobre lá, vamos ver o que tem mais aqui. O desconto de 50% e agora mudou, mano. Todo dia, até o dia 30, do dia 25 até o dia 30, essa caixa especial aqui da Revanche Sangrenta, desconto de até 50%, todo dia vai mudar, mano. Ontem, a gente tava com essa caixa aqui, né, que era a caixa de roupas, né, que era 50%. Hoje é a caixa de fáceis, tá? Deixa eu entrar aqui na loja e vou mostrar aqui pra vocês a caixa de fáceis, ó. Ontem era essa aqui, tá? Que tava com desconto de 50%, né? 99 diamantes, ó, você gira aqui, ó. É outra coisa também aqui, ó, que não tem ouro aqui dentro, não tem cartão de drop, cartão de chamar airdrop, não tem cartão de mapa do tesouro, é só as skins. Nesse ponto, parabéns pra Garena que acertou legal, tá? Ó, aqui na caixa de fáceis tem todas essas fáceis aqui, eu já tenho quase todas, só não tenho essa da calcinha nessa conta secundária. Na minha conta primária eu já tenho todas aqui, então pra mim não compensa. Mas pra quem ainda não tem, mano, 99 diamantes. Mas o que eu queria mostrar aqui na loja, mano, deixa eu vir aqui no normal, ó, aqui, né, é essa aqui que tá lá, os 199 nos emotes. Só que eu quero ver aqui uma coisa, quanto que é o emote aqui, ó, 499 cada emote aqui, ó, tá vendo? Pra você comprar ele separado. Mas você pode ir lá, aqui, ó, na caixa de emote especial e conseguir aqui, ó, por 199, mano, você vai girar e pode cair aqui. Pode ver que tem bem mais emote de animação do personagem do que dos pets, mano, então a chance aqui é muito grande. Deixa eu só ver o que que eu tenho aqui, olha só, tem um emblema aqui. Beleza, então a chance de você conseguir tá muito bacana, mano, muito da hora. Gostei desse royale especial, tá? É a novidade que chegou hoje no dia 26 de setembro aqui no Free Fire. Deixa eu ver o que que eu ganhei aqui. Aqui foi ouro mesmo, aqui não tem jeito, aqui é ouro mesmo. Então é isso, galera, só que da hora, né? Vamos ver aqui o que tem mais aqui, ó, revanche, sangrenta, gratuito. Lembrando que você não pode esquecer de fazer o seu login, é reservar, né? Acho que nem dá mais. E faltando, ó, aqui tá marcando, aqui ainda não mudou, ó, aqui tá marcando três dias, mas é dois dias que tá faltando para chegar o modo redenção e a chance de dropar a Pantera, tá? Vai dropar no final da partida, caso, não sei se você fizer buia, se você matar bastante, eu sei que vai dropar, tem uma grande chance de dropar a Pantera, mano, muito da hora, né? Vamos ver aqui, login de recompensa, deixa eu coletar aqui, que essa conta aqui faz dias que eu não tô entrando. Pô, mano, a caixa é uma vermelha bonita, hein? Aqui o token da Katana. Esse token da Katana, você coleta todo dia três tokens, né? Fazendo essas missões aqui e depois vai trocar por esses eventos aqui. Lembrando que se você trocar por essa caixa de arma, eu acho que não vai dar de você conseguir pegar a M4A1 aqui, ó, porque ela precisa de 15 tokens, tá? Essa conta aqui fazia uns diazinhos que eu não entrava nela, então por isso que ela não tem. Mas eu já reservei também nessa conta aqui, ó, os vouchers da incubadora. Reserva o seu também aí pra você tá girando lá a incubadora, beleza? Bem, galera, comenta aí o que você achou dessa nova loja aí, desse novo royale de emotes por 199 diamantes. Você achou barato? Você achou caro? O que você achou? Comenta aí, ó, aqui, ó, essa parte aqui, ó. E também o evento de recarga, mano, ainda tá valendo, tá? Também vai ter aqui, ó, do Jospe. Você recarregando, você já ganha ele, caso você não tenha, tá? E também, deixa eu voltar aqui, cadê? Aquele da recarga que vai aparecer aqui, ó. Cadê, cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus? Ah, é aqui, mano, é aqui. Você clica aqui e vem aqui, ó, evento de recarga. Que ainda tá aqui a prancha até hoje, né? 26 do 9. Amanhã isso aqui com certeza vai mudar. E é possível que venha pra gente aqui também, igual veio na gringa, a katana aqui, né? Vem a katana e vem as outras coisas que eu não tô lembrando agora. Mas vai mudar isso aqui, tá? Do dia 26 em diante, no caso, dia 27. Isso já vai mudar, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like aí pra estar ajudando a gente. Se inscrever no canal. E no primeiro comentário fixado aqui, eu vou deixar os canais parceiros aqui do meu canal, tá? Que são o Snatch. O Snatch, inclusive, tá até meio sumido. O Snatch, manda aí, mano. Vamos gravar vídeo. Vamos fazer aí aquelas game pensando que você faz aí, mano, beleza? O Snatch joga pra caramba, mano. E também, mandando um abraço aí também pra Cacau Games também. Tá aqui. Ela vai começar a entrar aqui também agora nos parceiros do canal, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fui.